O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai... Que faz assim? Não, assim Ah, morei! Eu não fiz Eu fiz E se fizer Outra vez Que passa o lápis Yeah! Simplesmente Original Original Oh, possuda Vem mexendo Balançando O povo Oh, possuda Oh, possuda Vem mexendo Balançando O povo Oh, possuda Venha me deduzir Revolando só pra mim Você já me Vivo um dia Na moral Venha me deduzir Revolando só pra mim Onde eu já me Vivo Minha Na moral Memorando Requebra Cadeira Vem a cabu Que eu Quero dançar É com essa Dança Põe Vida Que eu Vou Lançando O campo Pra Bahia Balançando A sozinha Pro alto Vagirando Que nem O pião Vai Infine Esse campo Você Que se Mojo Pra Todos Que É Fracão Oh, 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 possuda Bem mexendo Balançando Com Na mão Botan Venha me deduzir Botan Venha me deduzir Dá-lhe no passeio de junho O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou agora pela raviola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou Tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela Martelo, martelão Levanta a mãozinha Na palma da mão É o bonde do Tigrão Então martela, martela Martelo, martelão Levanta a mãozinha Na palma da mão É o bonde do Tigrão Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Tranquilamente na favela Onde eu nasci É E poder me orgulhar E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Vem Deus! DJ! Vamos lá! Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente Na favela Onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 Quando eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar DJ! Juninho Brutalidade! Minha autoridade Eu já não sei o que fazer Com tanta violência Eu sinto medo de viver Pois moro na favela E tô muito desrespeitado A tristeza e alegria Que caminham lado a lado Eu faço uma oração Para uma casa professora Mas tô interrompida A vida de mistralhadora Enquanto os jovens moram Numa casa grande e bela O pobre é humilhado Esculachado na favela Já não aguento mais Essa onda de violência Só peço autoridade Um povo Marque sua presença Vamos lá! Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente Na favela Onde eu nasci Se poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero É ser feliz 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 Onde eu nasci É ser feliz E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Diversão Diversão hoje em dia Não podemos manifestar Pois aquela Não vai dizer De que nos humilhar Vem por minha cabeça E lá na praça Que era tudo tão normal E agora Que eu não toque De que nos humilhar É bom então Balance O teu composão É jazumim É jazumim Só toque as melhores O meu composão Não vai acontecer Ela vai na frente E eu vou atrás É mexe, mexe, mexe E me solte e faz Toda gostosa Bem glamurosa Vai descendo Vai descendo Esmanjando o seu cabelo É bom então Balance O seu composão Vem, 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 portanta Vem É bem, é bom então Balance O seu composão Quebra, amor É quebra ainda nada É quebra na moral Para todos que já dói Nesse baile passa mal Mas que linda, portanta Aqui é mudança Desse jeito eu não aguento Tu estás pelo seu tempo Vem, 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 portanta Vem E aí vem Bateu? Então eu tô louco Vai, vai, vou, guda E, 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 filha, sua bunda Vai, vai, vou, guda E, 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 filha, sua bunda Vai, vai, guda Só tem proposão E ladrão também Eu te exumi, eu te exumi E ladrão também, aqui é saber legal Esculpa o campeão Puta lindade do sol Me segura as cestas, morro da escola Saba jaba de domingo, eu solto Pipe, jogo bola Me segura as cestas, morro da escola Saba jaba de domingo, eu solto Pipe, jogo bola Dança com a tranca, dança com a emoção Eu sou o dora da nova geração Dança com a tranca, dança com a emoção Eu sou o dora da nova geração Zumi Quem tem limite é município Então, copia aí mané Ha 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 Dança da modinha, dança da modinha Dança da modinha, supo suda, é de alívio Moça Invenenada DJ Zomingo Dança da modinha, dança da modinha Dança da modinha, supo suda, é de alívio Dança da modinha, dança da modinha Dança da modinha, supo suda, é de alívio Moça Invenenada Moça Invenenada Moça Invenenada Moça Invenenada Chama, filho Comece a mexer, gatiado com poder Comece a mexer, gatiado com poder Então, esse é pra você, que é pãozinho Que coisa tido Menino Eeeeee DJ Zomingo O que não se quer danhada Você quer dennar tinha Wó da teu corpozinho O que me faz perder ali, a sensoria que descei Corpo de manequim, requeta e gostosa Para o MC Dendim Com a mão do bumbiquinho vai descendo A pista não paga Com a mão do bumbiquinho vai descendo Balançando um pouco assim O tamanho do teu popô Camilão faz diferença Se quer falar comigo pode vir, não tem problema Eu não exijo muito, basta dar uma piscada E que na minha frente vai, quero arrebolar Mexe, vou tranquinha Agora teme, teme, a budinha Mexe, vou tranquinha Agora teme, teme, a budinha Comecei a mexer, catinha do popô Foda-se, é coiceca Catinha, levante a mão E pra quem não gosta, eu peço, saia do salão Com a tranquinha linda, tu dançando eu fico louco Na continuação eu digo Fé é de padaná, mas é gostoso Fé é de padaná, mas é gostoso O bicho é feio, é verdureto e cabeludo Mas na verdade todo mundo acha que é gostoso Fé é de padaná, mas é gostoso Fé é de padaná, mas é gostoso O bicho é feio, é verdureto e cabeludo Mas na verdade todo mundo acha que é gostoso Fé é de padaná, mas é gostoso É por ti que eu vou fazer, vem, vem Tuduca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tuduca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Frutalidade no céu Mexe, 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 seu bobodão, vai dar nada Mexe, 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 seu bobodão, vai dar nada Mexe, 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 atinta a mão, meu Deus Mexe, mexe, atinta a mão, meu Deus Me vou tranca gostosa, essa mina é um tesão Com seu charme agredindo, ela que tem, meu bichadão Com seu traje de soro, mas a massa passa mal Com seu posuda, faz coisinha, que potranca sensual Com seu traje de soro, mas a massa passa mal Com seu posuda, faz coisinha, que potranca sensual Trúbidos que entro, só tem potranca do povo Deixe, deixe e sumir A lista bomba de quem se acorde é a furacão É a furacão A furacão, então Mexe, mexe, seu bobodão, vai dar nada Mexe, 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 seu bobodão A Mulherada fica louca Um dos melhores DJs do mundo Segundo sua própria mãe Ela disse para mim Eu quero dançar funk Então vai, vai Me mostra seu cejado É só que eu danço funk Me mostra o meu equidado Então vai, vai Me mostra seu cejado É só que eu danço funk Me mostra o meu rei quebrado Vamos lá novinha No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Rapazeta até sucesso No estado do Nordeste Conheci uma Nordestina Era muito excitante Ela disse para mim Eu quero dançar funk Então vai, vai Me mostra seu cejado É só que eu danço funk Me mostra o meu equidado Então vai, vai Me mostra seu cejado É só que eu danço funk Me mostra o meu equidado No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso Tá fazendo até sucesso No estado do Nordeste Conheci uma Nordestina Que era muito excitante Ela disse para mim Eu quero dançar funk Então vai, vai Me mostra seu cejado É só que eu danço funk Me mostra o meu equidado Então vai, vai Me mostra seu cejado É só que eu danço funk E mostro meu requebrado No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso No estado do Nordeste Conheci uma Nordestina Que era muito excitante Ela disse para mim Eu quero dançar funk Então vai, vai DJ Juninho é pica O resto é buraco ladrão Funk de verdade é com Acesse www.djjuninho.org Acesse www.djj.com